Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha tem 200 ml. Isso mesmo. Ligo o fogo. Ligo. A maior parte dos fabricantes é assim. Alguns produtos vão mudando ao longo do tempo. A gente vai mudando. Nem falem. Eu quando comecei a cozinhar com a minha avó era tudo uma medida. Hoje é tudo diferente. Tudo menos. Uma lata. Como é que é? Tudo menos hoje em dia. Pode falar. Mudou a embalagem. A primeira coisa que a gente tem que observar é quanto tem agora o conteúdo. O volume. Sem dúvida. Ô Luquinhas, obrigado. Cuidado que o fogo é forte. Deixa eu baixar um pouquinho pra você. Por favor, Edu. Então aqui a gente tem uma lata de leite condensado, só que transformada em doce de leite. Edu, posso fazer com o meu doce de leite? Cris, pode fazer. Eu tenho aqui um doce de leite de Minas Gerais, que é espetacular. Nossa, eu vou dizer o seguinte, você vai testar. Porque... No interior de São Paulo. A Cris nunca fez só com o leite condensado cozido. Essa receita aqui, na verdade eu comecei a fazer pra tirar um pouco do doce de leite. E aí eu descobri que se eu mexesse por bastante tempo eu consegui um ponto de enrolar e fica tão bom. Fica bom, né? Simples. Não precisa saber cozinhar. Esse coco queimado, ele vai depois? Sim, eu vou passar o docinho nele. Ah, entendi. Então, na verdade, a base dele são esses dois. Ele é um brigadeiro de doce de leite, é só doce de leite. É só doce de leite. Pra quem gosta de doce de leite... Perfeito. É uma delícia. Muito legal. E o brigadeiro de doce de leite é a mesma coisa. O ponto é o mesmo, que eu expliquei pra vocês. Vou enrolar e aí passar no coco queimado. Esse coco queimado vem de pronto. Você falou da história do brigadeiro, eu achei interessante o que você falou, pra tirar um pouco doce dele também, né? Sim, o creme de leite e o coco também. E o coco também. E o coco também. Olha, esse daqui então é o com chocolate. Com chocolate. Aí, aqui do lado, os dois. Peraí. Olha esse daí, que demais. O de açúcar. O de açúcar. Que é aquele que a gente tava acostumado.